Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diasson Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Estamos gravando nossa série Mega Rápido, Matemática Básica, assuntos interessantes para concurso e assuntos que talvez você tenha esquecido ou até mesmo não visto. Estamos aqui para te ajudar, tá bom? Logo após a nossa vinheta, a resolução dessa questão para você aqui no YouTube. Solta a introdução da nossa vinheta e já já você vai conferir a resolução dessa questão de progressão geométrica. Tô de bola? Vamos nós! Determine o número de termos da PG, ó. Quer saber a quantidade de termos? Primeira coisa, gente. A razão. Ah, professor, como é que vai ser a razão? Na PG, a razão é que você pega o termo posterior e divide pelo anterior. A2 dividido por A1, A3 dividido por A4, A3 dividido por A2, melhor dizendo, A4 dividido por A3, posterior do anterior. Quem é o A2? É 2. Quem é o A1? É 1. 2 dividido por A1? É 2. Então a razão é 2. Agora vamos usar o termo geral da PG, ó. Termo geral da PG. Termo... Geral. PG. Você tem AN. Será igual a quê? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Preste atenção. O AN é 256, ó. Está a questão dele, é o último termo. substituindo a fórmula 256, é igual a 1. Quem é o A1? É 1. Vezes a razão 2 elevado a N menos 1. Não é isso? Ele quer saber o valor de N, ó. N. Ora, esse 1 multiplicado por 2 elevado a N menos 1, ou 256 dividido por A1, pode passar dividindo, vai dar 256. Então eu tenho o quê? Que 2 elevado a N menos 1 é igual a 256. Certo? 2 elevado a N menos 1, 256, pessoal. É 2, ó. 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 6 é 64. 2 elevado a 7 é 2 elevado a 8. Beleza? Você tem que escrever na potenciação. O que é que diz aquela propriedade lá com a tia cremida? Potências iguais, expoentes iguais. 2 e 2. Em cima, N menos 1 é igual a 8. Ah, professor, passa para lá agora. Exatamente. O N vai ser 8 mais 1. Tomei nos 10, meu amigo. Dá 9. 8 mais 1 é 9. Curtiu? Deixa teu comentário aqui. Espero que essa aula tenha te ajudado, tá bom? Com todo carinho, elaboramos nossos vídeos de uma maneira prática, rápida, eficiente, para que você aprenda da melhor maneira e relembre, dá aquele start na sua memória dos estudos, tá bom? Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o nosso canal do Telegram. Ajude-nos também a crescer esse canal do Telegram, a participar do canal do Telegram, tá bom? É seu. E também das nossas redes sociais, tudo na descrição desse vídeo. Se tiver dicas de questões, segue a gente no Instagram, manda no direct. Ou mesmo no nosso WhatsApp, DDD85, apareceu aqui na tela, lá em cima. Tá bom? Obrigado, meu povo. Até a próxima aula. Valeu! Tchau.